Olá, tudo bem? Estou aqui na ótica, entendimento viver, olha para as nossas meninas, venham, aqui, confira, atendimento viver, acabei de receber meu óculos, estou saindo, gente, quero mostrar para vocês a loja, a pessoa que me atendeu, como você chama mesmo? Rafaela, atendimento viver, gente, essa é a Carol, eu sou o Raul, sou gerente da loja, 5 anos, já estou aqui, essa é uma maravilhosa, e a gente convida você... Como chamar a ótica? Ótica é Google Mix, aqui no calçadão, na vara assistindo 355. Fica onde? Pronto da Rocha. Ó, gente, é isso aí, gente. Obrigado, viu? Oi, pessoal, entendimento top, venham, confiram, entendimento top, gente, confiram. Vem para a Golden Meek. E até a próxima, a próxima vai ser uma receitinha, tá, gente? Está na hora. Vem para a Golden Meek.